Olá! Eu sou a Lu, do canal Lu Crochê. Vamos dar início a um jogo de banheiro na aula de hoje. A primeira peça que nós vamos confeccionar é o tapete da pia. Eu estou utilizando na minha confecção barbante de número 6 e agulha de 3,5 mm. Eu estou utilizando barbante lima. E para que vocês possam fazer a compra do barbante lima sem sair de casa, eu vou deixar o link na descrição. Barbante lima vende pela internet e você recebe em qualquer lugar do Brasil através dos correios. Então, desce na descrição e vem conferir. Na descrição do vídeo, eu também vou deixar o link para as outras peças desse jogo e para outras aulas aqui do canal super interessantes. Então, não deixe de assistir. Então, agora, vamos ao passo a passo. Mas, antes, eu gostaria de pedir para você se inscrever no canal, comentar sobre as nossas aulas e, gostando desse vídeo, deixe seu joinha. Inicio o meu trabalho com o cordão com 62 correntinhas. Eu já tenho aqui as minhas 62 correntinhas confeccionadas. Eu vou contar uma, duas, e na terceira correntinha, eu vou fazer um ponto baixo. Então, eu tenho um ponto baixo feito pelas correntinhas e o ponto que eu acabei de fazer. São dois pontos. No próximo ponto, meu terceiro ponto baixo. No próximo, o quarto. No próximo, o quinto. E eu vou caminhar fazendo um ponto baixo para cada correntinha de base, até lá no final do meu cordão de correntinhas. Cheguei ao final do meu cordão de correntinhas fazendo pontos baixos com 61 pontos baixos. E faço, em seguida, três correntinhas que equivalem a um ponto alto. Inicio a minha segunda carreira, então, com essas minhas três correntinhas. No próximo pontinho baixo, eu vou fazer o meu segundo ponto alto. No próximo, o terceiro. No próximo, o quarto ponto baixo. No próximo, o quinto. No próximo, o sexto. No próximo, o sétimo. E vou fazer um ponto alto para cada ponto baixo de base. Vou fazer assim até o final da carreira. Cheguei ao final da carreira, fazendo um ponto alto para cada ponto baixo de base, 61 pontos altos. Faço uma, duas, três correntinhas, laço e viro a minha peça. E vou trabalhar nessa carreira igualzinho eu trabalhei na carreira anterior. Fazendo um ponto alto para cada ponto de base, somente isso. Então, eu vou caminhando até eu ter completado a minha carreira com 61 pontos baixos. Desculpa, pontos altos. Vou fazer todos os meus pontos altos e ao finalizar a carreira, eu retorno com vocês. Terminei a minha terceira carreira fazendo ponto alto sobre ponto alto. Inicio com três correntinhas a minha quarta carreira. No próximo ponto, o segundo ponto alto. No próximo, o terceiro. No próximo, o quarto. No próximo, no próximo, o quinto ponto alto. No próximo, o sexto. No próximo, o sétimo. No próximo, o oitavo. No próximo, o nono. No próximo, o décimo ponto alto. Tenho aqui dez pontos altos confeccionados. Vou fazer duas correntinhas e laçar. Vou pular um, dois, três. No quarto ponto, eu vou fazer um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas. No mesmo ponto de base, um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas. Laço. Vou pular um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. No oitavo ponto, eu vou fazer um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas. Ainda no mesmo ponto, um ponto alto. Uma, duas correntinhas. Vou pular um, dois, três. No quarto ponto, um ponto alto. Ficou dessa forma o meu trabalhado. No próximo ponto, o segundo ponto alto. No próximo, o terceiro. No próximo, o quarto. No próximo, o quinto. No próximo, o sexto. No próximo, o sétimo. E eu vou trabalhando um ponto alto pra cada ponto de base, até ter 11 pontos. Tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Vou fazer aqui mais um. 11 pontos altos. Faço duas correntinhas. Pulo dois, três, no quarto ponto, um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas. No mesmo ponto, um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas. Vou contar um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. No próximo ponto, que é o oitavo, um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas. No mesmo ponto, mais um ponto alto. Uma, duas correntinhas. Um, dois, três. No quarto ponto, um ponto alto. Está ficando assim o meu trabalho. Já tenho aqui um ponto. No próximo, o segundo. No próximo, o terceiro. No próximo, o quarto. No próximo, o quinto. No próximo, o sexto. O sétimo. O oitavo. O nono. E o décimo. Finalizei a minha carreira de número quatro. Vou iniciar a carreira de número cinco fazendo ponto sobre ponto. Fazendo aqui dez pontos altos. Eu vou fazer eles e já retorno. Iniciei a minha carreira. Então, essa é a minha carreira. Eu tenho uma, duas, três, quatro. A carreira de número cinco. Com dez pontos altos. Vou fazer uma, duas correntes. Venho aqui no meu espaço de correntinhas e faço um ponto baixo. Laço. Dentro do meu Vzinho, eu vou fazer agora um total de sete pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, e sete pontos altos dentro do Vzinho. Venho no meu espaço de correntinhas e faço um ponto baixo. Laço. Dentro do próximo Vzinho, sete pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, e sete. Um ponto baixo no espaço de correntinhas. Duas correntinhas. E agora, eu trabalho ponto alto sobre ponto alto. Vou fazer aqui os meus onze pontos altos e já retorno com vocês. Confeccionei onze pontos altos. Vou fazer uma, duas correntinhas. No espaço de correntes, um ponto baixo. Dentro do meu V, eu vou fazer sete pontos altos. Dois, três, quatro, cinco, seis, e sete. Ponto baixo no espaço de correntinhas. Laço, dentro do próximo V, sete pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Ponto baixo no espaço de correntinhas. Duas correntinhas. E finalizo a carreira fazendo dez pontos altos. Vou finalizar a carreira com dez pontos. E vou iniciar a carreira de número seis, também com dez pontos. E retorno. Dei dez pontos altos aqui na minha carreira de número seis. Vou fazer uma, duas correntinhas e laço. Vou contar. Um, dois, três. No quarto ponto alto, eu vou fazer um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas. E mais um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas. Venho dentro dos pontos do V e vou contar também. Um, dois, três. No quarto ponto, um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas. E mais um ponto alto. Duas correntinhas. Venho nos meus onze pontos, no primeiro deles, e faço um ponto alto. Vou trabalhar ponto alto sobre ponto alto no meu grupinho de onze. Trabalhei os meus onze pontos altos. Vou mostrar aqui como fazer novamente. Duas correntinhas. Pulo um, dois, três. No quarto ponto alto, um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas. No mesmo ponto, um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas. Pulo um, dois, três. No quarto ponto alto, um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas. No mesmo ponto, um ponto alto. Uma, duas correntinhas. Venho pro meu grupinho de dez pontos e vou confeccionar um ponto pra cada ponto de base. Vou finalizar essa carreira e vou iniciar a próxima da mesma maneira, fazendo dez pontos altos e retorno com vocês. Dez pontos altos confeccionados. Vou fazer agora, uma, duas correntinhas. Ponto baixo no espaço de correntes. Laço e faço dentro do meu V sete pontos altos. Já tenho dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Ponto baixo no espaço de correntes. Laço, dentro do V, sete pontos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Ponto baixo no espaço de correntes. Duas correntinhas e volto a trabalhar meu ponto alto. Reparem que essa carreira que eu estou fazendo é a repetição dessa daqui. Então, o trabalho vai sendo sempre repetição. Eu repito a carreirinha onde eu formo os Vzinhos e a carreirinha onde eu formo o arco. Carreirinha onde eu formo Vzinhos e carreirinha onde eu formo o arco. E vou trabalhar assim até eu ter um total de oito arcos. Tá? Eu vou fazer os oito e retorno com vocês. Vejam que eu já tenho oito arcos confeccionados, tá? Então, eu trabalhei sempre da mesma forma e fiz aqui oito arcos. Começo a próxima carreira com três correntinhas que equivalem a um ponto alto. E vou trabalhar um ponto para cada ponto de base. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, e dez. Agora, eu faço uma, duas, três correntinhas. Vou pular aqui um, dois, três, no quarto ponto, um ponto baixo. Agora, eu vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas. No próximo arco, um, dois, três pontos. No quarto ponto, um ponto baixo. Vai ficando dessa forma. Uma, duas, três correntinhas e laço. E venho trabalhando o meu bloquinho de onze pontos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, e onze. Uma, duas, três correntinhas. Conto um, dois, três. No quarto ponto do meu arco, um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas. Vou vir no próximo arco. Vou contar um, dois, três. No quarto ponto, um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. E vou trabalhar agora os meus dez pontos altos. Vou finalizar a carreira. Começo a próxima fazendo dez pontos altos e retorno. Já fiz os dez pontos da minha carreira. Agora, eu vou trabalhar aqui um ponto pra cada correntinha de base. Simples assim. Ó, em cada correntinha, eu vou fazer um ponto alto. No ponto baixo, eu vou fazer um ponto alto. E dessa maneira, eu vou concluir essa carreira. Essa carreira é a carreira do meio do meu trabalho. Então, significa que eu vou repetir uma quantidade igual a essa aqui. Eu vou, na próxima carreira, já começar a construir os meus arcos. Eu vou fazer oito sequências de arcos, exatamente como eu fiz aqui. Então, essa carreira eu estou fazendo em pontos fechados. E a próxima carreira, eu já vou começar a construir meus arcos. Vou fazer uma sequência de oito arcos. Faço, em seguida, duas carreiras de pontos altos, pra ficar como aqui no começo da peça. E uma carreira de pontos baixos. E o meu tapete vai estar pronto à sua base. E vou voltar com vocês pra fazermos o bico. Então, eu vou fazer essa carreira de pontos fechados. Vou produzir oito carreiras de arcos, tá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Igualzinho, eu fiz aqui. Depois, duas carreiras de pontos altos e uma carreira de ponto baixo. E retorno com vocês. Eu concluí todas as minhas carreiras com aquela mesma sequência de ponto que eu passei pra vocês. Fiz as duas carreiras em pontos altos e depois a carreira em pontos baixos. Cortei o meu barbante para arrematá-lo, porque agora eu vou iniciar a minha carreirinha de bico. Então, eu amarrei aqui, ó, o meu barbante laranja, tá? Da barbante lima, número seis. Eu contei, ó, aqui é o meu último ponto baixo. Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. No nono ponto, voltando, tá? E vou começar aqui a fazer o meu biquinho. Faço uma, duas, três correntinhas, que equivale a um ponto alto. Três correntinhas de espaço. Volto no mesmo ponto de base e faço um ponto alto. Formei aqui um V. Faço uma, duas, três, quatro correntinhas e laço. Agora, eu vou vir aqui no meu cantinho, eu vou ter pulado um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. No oitavo, eu vou fazer aqui um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas e mais um ponto alto. Formei aqui também um Vzinho no meu canto. Uma, duas, três, quatro correntinhas e laço. Agora, eu vou pular duas laterais de ponto, mas aqui eu vou pular a lateral do ponto baixo, a lateral do ponto alto, e vou vir no próximo. E vou fazer um V. Um ponto alto, uma, duas, três correntinhas e mais um ponto alto. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Agora, eu pulo duas laterais de ponto alto. Uma e duas. Na terceira, eu vou fazer o meu Vzinho. Um ponto alto, três correntinhas e um ponto alto. E vou trabalhando assim. Eu volto quando chegar próximo ao canto. Trabalhei fazendo os meus Vzinhos e estou chegando aqui no cantinho. Faço uma, duas, três, quatro correntinhas e laço. Vou vir aqui no ponto baixo do cantinho, ó. Pulei uma lateral de ponto alto e a lateral de ponto baixo. Venho aqui sobre o ponto baixo e faço um Vzinho. Um ponto alto, uma, duas, três correntinhas e mais um ponto alto. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Vou contar um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. No oitavo ponto, eu vou trabalhar um ponto alto, três correntinhas e mais um ponto alto. E assim, eu vou dar toda a minha volta. Vou fazer a volta completa. Fecho com ponto baixíssimo na terceira correntinha e retorno. Finalizei a minha carreira fazendo todos os Vzinhos e vou iniciar agora a última carreira. Quando eu terminar a última carreira, eu vou trazer a peça pra vocês verem pronta e também a medida. A flor que eu vou utilizar na aplicação desse meu tapete, eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Ele fica lindo com ou sem aplicação de flor, tá? Podem usar a criatividade de vocês. Fechei aqui o meu Vzinho, venho dentro dele com um ponto baixíssimo. E faço uma, duas, três correntinhas que equivalem a um ponto alto. Ainda dentro do Vzinho, eu vou fazer mais três pontos altos. Ficando assim, com quatro pontos altos, contando as correntinhas como o meu primeiro ponto. Faço uma, duas, três correntinhas e laço. Venho aqui sobre esse pontinho que eu acabei de fazer e faço um ponto alto. Ainda no mesmo pontinho, eu vou fazer mais um ponto alto. Faço uma, duas, três correntinhas e fecho com um ponto baixo lá no mesmo ponto. Laço, dentro do V eu vou fazer mais três, quatro, desculpa, quatro pontos altos. Dois, três e quatro. Dessa forma. Faço um ponto baixo no meu cordão de correntinhas. Laço, venho dentro do próximo V e vou repetir. Um, dois, três, quatro pontos altos. Uma, duas, três correntinhas e laço. Venho aqui no pezinho do ponto e vou fazer dois pontos altos. Um e dois. Uma, duas, três correntinhas. Venho no pezinho do ponto e fecho com um ponto baixo. Laço, venho dentro do meu V e faço mais quatro pontos altos. Eu tenho sempre quatro antes e quatro depois desse meu biquinho aqui. Três e quatro. Ponto baixo no cordão de correntinhas. Laço, vou fazer mais uma vez com vocês. Dentro do V, quatro pontos. Um, dois, três e quatro. Uma, duas, três correntinhas e laço. Venho no pontinho e vou fazer dois pontos. Um e dois. Uma, duas, três correntinhas. Venho no pontinho e faço um ponto baixo. Laço, quatro pontos. Um, dois, três e quatro. Vai ficando assim o meu biquinho. Vou dar toda a volta e volto pra vocês verem a peça. E o nosso tapete já está finalizado e eu já apliquei a flor. Ele tem o comprimento de 62 cm e a largura de 46 cm. A flor que eu apliquei, eu vou deixar o link pra confecção dela na descrição do vídeo. Então, desce lá pra conferir. E na descrição do vídeo, vocês também vão encontrar o link pras outras peças desse jogo. Eu espero que vocês tenham acompanhado com facilidade. Um beijo, até a próxima aula. Tchau, tchau!